Olá, Novelover! Eu sou o Esdras e quero saber se você viu a novela ontem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você é também apaixonado por teledramaturgia e tudo o que envolve este universo, aqui é o seu lugar, aproveita, já se inscreve no canal. Assim, você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora, porque hoje nós teremos um especial da novela Cobras e Lagartos. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí! Cobras e Lagartos foi uma telenovela exibida pela Rede Globo às 19 horas, que estreou no dia 24 de abril de 2006. Escrita por João Emanuel Carneiro, com direção-geral de Wolf Maia, teve um total de 179 capítulos. Neste mês de abril, está completando os exatos 18 anos de sua estreia. Na história, Omar Pasquim, vivido por Francisco Cuoco, é o dono de uma grande loja de departamentos, a Luxus, que vende de tudo, de animais exóticos a aviões. O empresário sofre de uma doença que o matará em poucos meses. Ele sabe disso e teme que sua herança vá parar nas mãos de quem não a merece. De origem pobre, ele trabalhou duro a vida inteira para construir seu império. Como não se casou, nem teve filhos, Omar tem como herdeiros naturais a irmã Milu, feita por Marília Pera, e os sobrinhos Leona, Carolina Dickmann, Tomás, Leonardo Midiorin e Bel, Mariana Ximenes. De todos, apenas Bel merece sua consideração, porque os outros não passam de parasitas interesseiros. O curioso é que sua sobrinha preferida vive às turras com ele porque o considera egoísta e avaro, e ela não se cansa de dizer que não quer nem um centavo de sua herança. Enquanto isso, os demais parentes de Omar e até mesmo gente que não é nem de sua família tramam os mais sordes dos planos para pôr as mãos em sua fortuna. Sabendo que está rodeado de cobras e para conhecer direitinho as reais intenções de cada uma das pessoas, Omar se disfarça de faxineiro e as observa sem que elas saibam que o milionário está por perto. Leona, além da cobiça pelo dinheiro do tio, é amante de Estevão, Henrique Castelli, namorado de sua prima Bel. Porém, Bel terá seu amor disputado entre Estevão e o office boy Daniel Miranda, o Duda, integrante dos Lagartos Voadores, um grupo de motoboys que topa qualquer parada. Duda aproxima-se de Omar sem saber que ele é um rico empresário e é para ele que o velho deixa parte de sua fortuna. Outro Daniel Miranda, o Foguinho, feito por Lázaro Ramos, é um malandro apaixonado por Ellen, Thaís Araújo, vendedora da Luxus, que só pensa em subir na vida. Por um golpe do destino, Foguinho acaba confundido com Duda, Daniel de Oliveira, quando o testamento de Omar vem a público, herda a herança e passa a ser bajulado por sua família interesseira e pela ardilosa Ellen, e acaba apaixonado por Bel. Esse, então, é um resumo da sinopse dessa novela das 19 horas, a segunda de João Manuel Carneiro, na Rede Globo, e que foi um grande sucesso, até maior do que a sua novela anterior. E a gente vai saber um pouco mais dessas curiosidades de bastidores, agora, nas nossas curiosidades sobre cobras e lagartos. Com o sucesso de Da Cor do Pecado, então exibida dois anos antes, em 2004, a Globo encomendou ao autor João Manuel Carneiro uma nova novela no mesmo estilo. Cobras e Lagartos estreou com a incumbência de recuperar a audiência no horário, perdida com o baixo desempenho da sua antecessora, a novela Bang Bang. Coração de Ouro foi o título provisório da novela. Com uma trama bem armada, a audiência foi recuperada, e o maior índice obtido pela novela foi na segunda-feira, 31 de julho de 2006. No caso, o capítulo 86, que obteve no Ibope da Grande São Paulo, 51 pontos, passando a marca que foi registrada por Da Cor do Pecado, o último grande sucesso das 19 horas da emissora. João Manuel Carneiro foi acusado pelo cineasta Walter Salles de copiar, na trama da novela, o filme Linha de Passe, lançado posteriormente em 2008. Mais especificamente, na composição do protagonista, feito pelo Daniel de Oliveira, que era um motoboy que se apaixonava por uma musicista. E os dois acabavam convivendo ali, no universo da música clássica. Carneiro, que já havia trabalhado com Walter Salles nos roteiros do filme Central do Brasil de 1998, escreveu em 2003 a primeira versão da sinopse de Linha de Passe, que depois sofreu algumas alterações por Salles. Como Carneiro teve acesso aos roteiros, Salles percebeu as coincidências e começou a processar a emissora e o autor por plágio. Na novela, Bel, a personagem da Mariana Chimenez, tocava violoncelo e o motoboy Duda, flauta transversa. No filme, havia um motoboy que tocava flauta transversa. O instrumento de Duda, então, foi substituído por um clarinete e a Globo regravou várias cenas. No início da novela, para a Globo, a situação foi resolvida amigavelmente, já que Salles e a emissora eram parceiros no cinema. O filme Cidade de Deus, do cineasta Fernando Meirelles, de 2002, teve produção da Videofilmes, de Salles, e distribuição da Globofilmes. Aos poucos, o universo da música clássica foi saindo da trama. Cessaram os diálogos sobre música e o conservatório onde os personagens se encontravam desapareceu da novela. Cobras e Lagartos foi a novela que deu destaque especial para Carolina Dickmann e Thaís Araújo, como a dupla de vilãs Leona e Ellen. Uma loira fatal e outra negra exuberante. E também para Marília Pera, como a perua falida hilária Milu Montini. Porém, foi Lázaro Ramos estreando em novelas quem mais se sobressaiu, na pele do carismático empolgante e malandro foguinho. Inspirado em Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Personagem criado por Mário de Andrade. Por sua atuação, Lázaro Ramos ganhou o APCA de Melhor Ator do Ano, de 2006. Foi também a primeira novela da atriz Nanda Costa do ator Guilherme Winter e a primeira novela na Globo do ator Cássio Reis. Os atores participaram de um workshop para se ambientarem no mundo das vendas. Durante o evento, todos puderam conhecer melhor o universo da trama e entender os conceitos que estavam por trás dos figurinos, cenários, produção de arte e até da concepção dos personagens. A Leona, da novela, papel marcante de Carolina Dickmann, inspirou os vídeos de Leona Assassina na internet, que tornaram-se muito populares. A personagem era vivida pela primeira vez em 2008 pelo então garoto Leandro Olindo e Santos, de Belém, no Pará, com apenas 13 anos de idade na época. Hoje, Leona Assassina é uma mulher trans. Duas cidades cenográficas foram construídas no Projac para a novela. Uma delas era inspirada no Saara, região de comércio popular no Rio de Janeiro, e nessa cidade encontravam-se desde lojas de brinquedos a camelódromos. Na segunda cidade, foi instalado o prédio onde encontrava-se a loja de departamento Luxus. Com um pé direito de 15 metros e 3 andares, a construção seguiu o estilo greco-romano. A parte interna, que reproduzia a sessão de vendas, foi toda montada em estúdio. Inicialmente, o tema que precedia e sucedia os intervalos comerciais de Estamos Apresentando e Voltamos a Apresentar era a música Erva Venenosa, de Rita Lee. Só que esse era o mesmo instrumental já usado nas vinhetas da novela Um Anjo Caiu do Céu, de 2001. A partir do quarto capítulo de Cobras e Lagartos, a música foi substituída por um arranjo de Alô, Alô, Marciano, com Elis Regina, mesmo tema da abertura. Por sinal, Alô, Alô, Marciano, nessa mesma gravação de Elis, já havia anteriormente embalado outra aventura, a do seriado Tarcísio e Glória, exibido em 1988. A ideia da abertura de Cobras e Lagartos remetia a outra novela, Gente Fina, de 1990, em que versões populares e luxuosas de objetos e situações eram colocadas em contraponto. No rastro do sucesso da novela, a indústria alimentar Arcor lançou balas com as figurinhas dos personagens de Cobras e Lagartos. Reapresentada no Vale a Pena Ver de Novo, de 28 de julho de 2014 a 23 de janeiro de 2015, Cobras e Lagartos teve uma das menores audiências da faixa V espertina na década de 2010, com média geral de 12,45 pontos, no Ibope da Grande São Paulo, quando se esperava 15 casos de novela que não conseguiu repetir na reprise o mesmo sucesso de sua exibição original. Cobras e Lagartos foi disponibilizada no Globoplay na íntegra no dia 17 de março de 2022, apesar de já constar na plataforma a versão editada do Vale a Pena Ver de Novo. E este foi o vídeo de hoje relembrando os 18 anos da estreia dessa novela maravilhosa que foi um grande sucesso em 2006 e que eu adorei. Se você também gostou de Cobras e Lagartos e gostou desse vídeo, já sabe, comenta, compartilha, deixa like, engaja bastante pro nosso canal crescer, por favorzinho. Você também pode se inscrever no canal, né, pelo amor de Deus, se ainda não estiver inscrito, e me seguir lá no Instagram, na página Você Viu a Novela Ontem sem interrogação no final. Ok? E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.